Sou Zona Oeste, vim cantar por todos nós Eu represento o nosso grito, a nossa voz Sou Zona Oeste, com muita satisfação Sou MC Valmic, eu Nandinho, sangue bom Detona onde está a felicidade DJ Felicidade, onde está você? Porque, porque, porque se foi e nunca mais voltou Felicidade, onde está você? Que volte logo pra todos nós A violência está acabando É diária em área, eu posso ver Mesmo fugindo, ela nos acompanha Até nos bailes, isso é em geral Eu fico triste, mas alertando Pelo Brasil, vou sempre lutando Nosso país é tão criticado Nos esculastes, nos falam tão mal Tanto aqui, mas é em geral Nosso Brasil, anda muito mal Quero ouvir Felicidade, onde está você? Porque, porque, porque se foi e nunca mais voltou Felicidade, onde está você? Que volte logo pra todos nós Quem ama a vida, tem vida eterna Tem, tem seus amigos, vai lhe ajudar Anda tranquilo, sem desespero Futuro alegre, vai encontrar Massa funkeira, somos tão jovem Pro novo mundo, vamos viver Não sou herói, sou como você Distância de briga, eu só quero viver Entre o amor e a felicidade Pro meu futuro, eu só quero amizade Mas fico triste com a realidade Com esse mundo só de maldade Felicidade, onde está você? Porque, porque, porque se foi e nunca mais voltou Felicidade, onde está você? Que volte logo pra todos nós Que essa maldade tenha seu fim Que alguém lá em cima olhe por nós Fome e miséria aqui no jodeão Virou rotina, é triste demais Vejo na rua se lamentando Futuro triste, eu vou olhando Pra esse jovem, eu vou rezando E pro futuro, eu vou alertando Aos poderosos, eu vou pedindo Que salve o mundo desse abismo Felicidade, onde está você? Porque, porque, porque se foi e nunca mais voltou Felicidade, onde está você? E volte logo pra todos nós Quem ama a vida tem vida eterna Tem, tem seus amigos pra lhe ajudar Anda tranquilo, sem desespero Futuro alegre, vai encontrar Massa funkeira, somos tão jovem Pro novo mundo, vamos viver Não sou herói, sou como vocês Distâncias, brigas, eu só quero viver Entre o amor e a felicidade Pro meu futuro, eu só quero amizade Mas fico triste com a realidade Com esse mundo só de maldade Quero ouvir Felicidade, onde está você? Porque, porque, porque se foi e nunca mais voltou Felicidade, onde está você? Que volte logo pra todos nós Felicidade, onde está você? Porque, porque, porque se foi e nunca mais voltou Felicidade, onde está você? Que volte logo pra todos nós Felicidade, onde está você? Porque, porque, porque se foi e nunca mais voltou Felicidade, onde está você? Que volte logo pra todos nós Valeu!